Música Olá telespectadores do programa Como vocês devem ter percebido, Urso não está conosco hoje porque o rodízio de ursos foi feito na última semana Ocorreram brigas em frente a paredes com notas de protesto em Hong Kong nesta quarta-feira gerando algumas prisões Isso foi resultado dos diferentes interesses da população em relação à nova lei de extradição na região Veja Foram feitas brigas em Hong Kong por causa de divergências de interesses em relação à nova lei de extradição da região administrativa especial no dia 10 de julho de 2019 Essas confusões ocorreram nas chamadas paredes de Lennon que são locais onde protestantes fixam notas autoadesivas em protesto à nova lei algo que já havia sido feito em outras manifestações em 2014 e vem se espalhando na onda atual Essas brigas entre pessoas apoiadoras e contrárias da lei foram feitas em alguns pontos da cidade só que o mais importante deles aconteceu na estação de metrô Yao Tong na noite do mesmo dia No fim algumas pessoas foram presas com ao menos três confirmadas Carrie Lam, a líder de Hong Kong, declarou que a lei de extradição já está morta mas os manifestantes disseram que não vão parar o movimento até ela ser completamente dissolvida Um ataque tribal na Papua Nova Guinea deixou ao menos 16 pessoas mortas no dia 8 de julho de 2019 Veja a reportagem Várias pessoas foram massacradas na pequena vila de Carida, na Papua Nova Guinea, na última segunda caracterizando o pior ataque tribal desde muito tempo no país Uma pessoa do departamento de saúde disse que as pessoas abriram as portas de suas casas para os agressores sem saber e assim eles realizaram o ataque e cortaram os corpos em pedaços, deixando-os difíceis de reconhecer A província de Ela no país tem sido afetada por muita violência tribal nos últimos anos com relatos de mortes, represárias e outros tipos de violência todos ficando piores com o aumento da disponibilidade de armas de fogo A polícia disse que o ataque foi seguido de outro realizado no último sábado, que deixou 6 pessoas mortas O novo primeiro-ministro do país, James Marrapp, nomeou as tribos líderes do ato e disse que vai procurar e punir os agressores com as medidas mais fortes da lei Olá amigos telespectadores do Visão de uma Pessoa Não Inteligente, Coelho aqui Dessa vez com uma notícia triste, porque foi cancelada a etapa que seria realizada hoje do campeonato MRO 2019 em Baku Nós até começamos a corrida, mas tivemos que interrompê-la no meio por causa de, adivinha, muitos bugs Geralmente nós enfrentamos alguns bugs nas corridas, só que dessa vez eram tantos que não dava nem para correr Bom, primeiro a previsão meteorológica estava indicando que a corrida seria totalmente debaixo de chuva O que piora ainda mais os bugs, que já são ruins sem ela O primeiro problema que a gente viu foram esses quadrados cinzas estranhos aí no meio da pista A gente acha que isso é uma tentativa do mini-racing de escurecer quando começa a chover Mas nesse circuito específico de Baku é um fail total Então a chuva fica praticamente transparente aí Ficam esses quadrados estranhos e, enfim, parece que está ensolarado Fica um negócio muito estranho Sem falar também que os bots na chuva ficam ainda mais idiotas E nesse circuito eles derrapam em praticamente toda a curva Então é muito difícil dos caras competirem com poltronas Já que ele é o único ser humano aí que consegue pilotar direito na pista Na segunda curva da primeira volta O piloto da Red Bull acabou sendo jogado para fora da pista pelos seus adversários E assim teve que voltar para o box pelo S Que lá ficou esperando um tempo para voltar à pista E acabou ficando uma volta atrás do primeiro colocado Só que como esse jogo é maluco, sete voltas depois ele já estava na segunda colocação de novo Porque todo mundo, eu não estou de sacanagem O grid inteiro parou no box ao mesmo tempo sem nenhum motivo E o pior é que ao invés de fazerem a parada e logo saírem Eles ficaram idiotizando, girando lá no meio do pitstop Não sei, faço a menor ideia por quê Depois disso, o Hamilton, o Vettel e o Verstappen abandonaram a corrida Ou seja, metade dos ponteiros já estava fora da prova O que é um realismo total E para completar, o Roman Grosjean estava liderando Tinha uma hora até que tinha uma força índia em quarto O Raikkonen estava em terceiro E aí todo mundo parou de novo E foi uma confusão total Além disso, depois de todas essas confusões O Poltrona se desconcentrou total também Estava batendo em muitas curvas Até porque as paredes, os bolardos Ficam perto ali dos limites da pista E mesmo quando ele conseguia curvar direito Vinha um retardatário na contramão E batia nele Ou seja, era impossível de você fazer uma volta sem bater Por isso a gente acabou cancelando a prova Porque se fosse assim, era melhor ficar jogando o Next Car Game De qualquer maneira, o campeonato MRO volta daqui a duas semanas No grande prêmio da Espanha em Montmalo E esse circuito nós temos certeza De que é bem mais estável do que o de Baku O visão de uma pessoa não inteligente termina aqui Siga-nos em nosso Twitter E acesse nosso site que não existe Azeus 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 Legenda por Sônia Ruberti